Música Catarina Camacho, apresentadora da RTOP, apanhou recentemente um enorme susto que a fez temer pela sua vida e pela do seu filho. Música Tudo aconteceu quando estava de regresso a casa numa viagem de automóvel. A apresentadora foi surpreendida pela atitude perigosa de uma condutora. Música Estava calmamente a regressar de viagem, quando um carro preto resolveu fazer uma outra passagem a quatro carros de seguida. Música Uuuuh! Que veloz! Tanta pressa! Tudo bem! Até era uma zona onde se podia fazer. Música O problema é que vinham dois carros de frente. Portanto, aquele carro cheio de pressa colocou em risco a vida de todos nós, começa por revelar Catarina. Música Foi a sorte que nos protegeu naqueles milésimos de segundos. Os mesmos que nos fizeram agir em sintomia protegê-nos da forma possível. Música Respirei fundo e sem cometer nenhuma contraordenação, assim que foi possível seguir o carro assassino, contou a profissional da estação pública, que fez de tudo para saber quem era a pessoa que tinha colocado em risco a vida de tanta gente. Música Fui ver. Era uma sócia, atirou Catarina, acrescentando que confrontada com o que fez apenas encolheu os ombros abriu a boca e nada disse. Música Uma sócia assassina a Cepala queria chegar depressa, mas teve que levar com o meu peito. Música Foi atrás de mim o resto do caminho a minha lenta velocidade. Sem a mínima hipótese de me ultrapassar. Música Enquanto isso o meu sangue de mãe leu a corria minas veias em modo Fórmula 1, disse, mostrando a sua enorme revolta com a situação. Música Deixando um alerta a todos os condutores. Pensem duas vezes antes de meter a vossa vida e a dos outros em risco. Música Ninguém é mais do que ninguém. Em um segundo tudo muda. E hoje foi por pouco, cumpriu. Música 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 Música